Numa distribuição Viacom Estamos no ano de 2020 O local é o fundo do mar desafiador O topo de uma montanha submarina Um complexo debaixo do mar 250 homens, mulheres e crianças vivem lá Cada um deles um cientista pioneiro Pois essa é a nossa última fronteira Um ambiente hostil que talvez encerre o destino de amanhã Um pouco um país Masaru eu apenas tenho amigos É muito longe